Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Junior aqui, bora hoje pra mais um vídeo super simples e descomplicado aqui nesse canal, onde todos vocês já sabem, não é mesmo? Vamos ver tudo sobre o mundo da tecnologia E hoje nós vamos falar sobre um Aircooler Isso, um cooler de processador da marca OVIVO É meio estranho o nome, começa com W, mas eu acho que fala assim, OVIVO, beleza? E o modelo é o WB-4A E esse é um CPU cooler do tipo horizontal Ou seja, ele sopra o ar pra baixo Você já vai entender qual é a vantagem disso, confia em mim E ele também possui heatpipes em cobre Tem conexão PWM de 4 pinos Podendo aí ter a rotação das suas fãs variável, o que é excelente E é claro, ele tem luz de RGB, o que vai agradar todo mundo Só que elas são RGB do tipo Rainbow Vou mostrar mais detalhes como que funciona E o que vocês vão ver aqui nesse vídeo Nós vamos ver o unboxing e um overview 360 do produto Com cada detalhezinho bem de pertinho Vamos ver como ele fica instalado em um gabinete gamer Todos os testes de temperatura Em um processador que exige muita energia Ou seja, é um processador esquentadinho Vamos ver também o seu nível de ruído E minha conclusão, pra saber se vale ou não a pena Pra comprar esse Aircooler pro seu CPU E galera, que fique bem claro que esse vídeo não é patrocinado Eu comprei com o meu dinheiro Então toda opinião que eu der aqui pra vocês Vai ser baseada única e exclusivamente na minha própria opinião E é claro, que se você gostar do produto Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem um link com a planilha de descontos De todos os produtos que já saiu aqui no canal E ele vai estar lá na categoria de processador Então pode procurar aqui na planilha de descontos Porque eu sempre coloco sites de confiança E claro, sempre o melhor preço E claro pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários também Eu respondo 100% de todas as perguntas aqui dos inscritos do canal Qualquer coisa que eu puder te ajudar Pra mim é um prazer Então é isso aí galera Bora lá pra vinheta e partiu pro vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos aqui então com o War Cooler na mesa pessoal Antes de mostrar ele, eu vou deixar ele aqui de ladinho Vou mostrar os acessórios que vêm Ele vem com esse suporte aqui pra você colocar na placa mãe, ok? Que é obrigatório pra você ter ele Onde as travas dele, que eu já vou mostrar Vai travar aqui e no lado oposto também Só trava em dois lugares, ok? Vem também com um conjunto de quatro parafusos Onde você vai colocar nessas quatro extremidades Pra parafusar na sua placa mãe E aqui vem um sachêzinho de pasta térmica Pra quem não tem nada pode usar Mas eu recomendo sempre você usar uma de boa qualidade Nunca testei essa daqui pra falar se é boa ou não Bom, agora sim temos aqui o War Cooler em mãos Pra gente ver os detalhes dele Primeiramente nós podemos ver aqui ó Que embora o nome dele seja 90mm no final Esse modelo aqui vem com uma fan bem grande De 120mm Teoricamente quanto maior a fan, melhor E normalmente as fans são de 60mm ou de 90mm A maioria é de 90mm Pra não ficar muito grande, né? Então esse daqui tem um fan bem grande Nós podemos ver também aqui na lateral Que ele tem quatro heatpipes em cobre Quanto mais heatpipes em cobre, melhor Porque o cobre tem uma condição de calor maior do que a do alumínio Então quanto mais calor tirar do processador Passar aqui pra esse radiador pra ele ser resfriado Melhor é, né? Então ele vem com quatro Onde muitos modelos só vem com dois E eles são de cobre e não de alumínio Esse adesivinho aqui eu não tirei Porque esse modelo aqui é pra vender, tá? Mas você tem que tirar esse adesivinho antes de fazer a instalação Aqui nós podemos ver as aletas do radiador Então tem bastante aleta, né? Quanto mais aletas, mais passa vento ali E esse vento faz a troca com o calor do metal aqui das aletas Aqui ó, aquelas presilhas que eu falei pra vocês Que vai na placa-mãe são essas daqui, tá vendo? Então você puxa ela aqui pra baixo, né? Fixa lá É meio difícil de puxar, né? Elas são bem rígidas, ó Mas você vai fazer bastante força Encaixa lá Dá pra colocar tranquilo E esse modelo que eu comprei aqui Com aquele bracket Ele é compatível com o socket 2011 Para os processadores Intel Xeon E também tem uns compatíveis com a maioria dos Intel E a maioria dos AMD Que eu vou deixar todos os modelos aí na tela Pra vocês verem os códigos, né? De cada socket Pra não ter risco de você comprar ele E não servir exatamente pra aquele modelo Que você tá procurando, beleza? Pode dar uma olhada aí pra tirar as suas dúvidas Em relação ao volume de ar das fãs Ele tem um volume de 48 CFM A tensão das fãs é de 12 volts As fãs possuem rolamento hidráulico já Ou seja, garante maior durabilidade E vida útil As fãs tem uma rotação em média de 1800 RPM Podendo variar aí 10% pra mais ou pra menos Que produz um nível de ruído de 18 a 20 decibéis E consomem mais ou menos de 4 a 6 watts de energia O fabricante diz que tem um peso de 300 gramas E suporta processadores com TDP De até 110 watts Então, teoricamente, suporta processadores aí muito quentes Sendo assim, ele vai ser compatível Com a maioria dos processadores do mercado Aqui a gente vê a conexão Que é o PWM de 4 pinos, né? Ou seja, é bom Porque quando tem 4 pinos Ele tem rotação variável das fãs Então, se o processador exigir mais dissipação de calor Ela roda mais rápido E se tiver em idle, exige pouco Ela roda mais devagar Pra ficar mais silencioso Então, isso aqui é muito legal de ter Aqui, pessoal É como ele fica instalado no gabinete Eu vou mostrar aqui antes de ligar Então, a gente vê que ele fica na horizontal E não na vertical Em relação à placa-mãe Como é a maioria do CPU Cooler Então, além de ele fazer a troca de calor com o CPU O vento também é jogado ali Para as áreas da placa-mãe Pra fazer o resfriamento, né? E como ele é na horizontal A gente vê que tem muito espaço aqui Não é mesmo? Até chegar na tampa de vidro Então, qualquer computador vai comportar Esse Air Cooler aqui Ele é muito versátil Agora nós vamos ligar o computador Para ver como ele fica com as fãs já E os LEDs ligados, tá bom? Agora sim, pessoal Já estão ligados, então Todos os componentes e o computador gamer E as fãs Olha que bonito Além de iluminar a parte interna Que também ilumina as hélices Ele tem essa iluminação nos cantos Então, isso aqui é muito bonito, não é mesmo? Embora as cores ficam fixas Elas são bem distribuídas E dá um charme muito bacana Para esse Air Cooler Eu curti demais Uma coisa que é importante ter cuidado, pessoal Dependendo da posição que você colocar Pode ser que as memórias batam no radiador Então, toma cuidado Eu coloquei os heatpipes Bem aqui na parte de baixo Então, não atrapalhou em nada Inclusive, está muito longe da memória Cabe bastante espaço Também a dissipação de calor da placa-mãe Pode interferir Então, toma cuidado Na hora de você instalar Talvez só de você girar ele Já caiba bem Em relação ao ruído Eu vou deixar ele bem pertinho Para vocês ouvirem Lembrando que nós temos Três fãs na parte da frente E uma fã na parte traseira Então, esse ruído que vocês vão ouvir Com certeza também é proveniente dessas fãs Tá ok? Então, vou chegar bem perto aqui É um som muito baixo, né? Isso que nós não temos a tampa de vidro Eu tirei para poder filmar de perto para vocês Com a tampa de vidro vai ser mais difícil ainda você ouvir Ela é bem silenciosa Então, pessoal Agora nós vamos fazer o teste aqui de estresse na máquina Já estou deixando o teste rodar As fãs estão um pouco mais ruidosas Já deu para vocês perceberem Mas a diferença é bem mínima Aqui nos testes Eu deixei aqui o estresse de CPU Pelo CPU-Z E aqui no HW Monitor A gente consegue ver aqui a CPU 57 graus no momento Em idle Essa CPU fica a 44 graus Que é o Intel Xeon O 2640 V4 Então o processador é muito usado Para o pessoal do custo-benefício A gente vê que o processador Aqui atingindo por enquanto 58 graus Olha lá Ele estava em 43 graus o mínimo que ele tinha Isso em idle, né? Sem nenhum tipo de estresse E os 58 graus por enquanto bem fixos Ou seja, aqui a gente já mostra que O air cooler está tancando essa temperatura Já já eu acredito que ele vai passar para 59 Ele já ameaçou ali um pouquinho Depois voltou para 58 Agora sim foi para o seu 59 Então a gente vê que a evolução da temperatura É muito lenta Porque esse air cooler aqui Ele dá conta do recado mesmo O processador aqui está em full stress Ou seja, usando aqui quase 100% 99,8% 99,4% Ou seja, está usando aí o máximo do processador Está agora nos seus 59 fixos E ele vai bater aí Provavelmente se deixar aí Mais de 30 minutos Seus 62, 65 graus O que para um processador é excelente Muitos dos processadores são projetados Para trabalhar em até 100 graus Então aqui a gente está melhorando E muito a vida útil do seu processador Com esse air cooler Agora chegando aqui com 5 minutos de teste Já está ameaçando ir para os 60 graus Mas por mim já consigo ter a prova aí Que esse air cooler realmente Ele dá conta e com sobra de um zion Que são aí famosos por ter temperaturas altas Que precisa aí de um bom CPU cooler Ou seja, do tipo air cooler Ou do tipo water cooler Para ter controle de temperatura, né? Nesse caso aqui Está dando conta do recado facilmente E aqui galera Para vocês terem uma ideia Do poder de arrefecimento dele Eu vou parar o teste E parando o teste A gente vai ver como que vai cair Essa temperatura, beleza? Então ó 1, 2, 3 e já Parei o teste Ou a temperatura despencando O que é normal Quando você para os testes, né? Mas sabendo que ele tinha Em idle 43 graus Vamos ver quanto tempo ele demora Ou se é muito lento, né? A queda Para chegar na temperatura idle dele Idle, pessoal É quando o computador Não está executando nenhuma tarefa Que exige muito dos seus componentes, né? Como se ele estivesse aí Vamos dizer, em standby Então já está aqui com 49 E ele vai cair na temperatura bem rápido Já tivemos aí mais de 10 graus de queda E ele vai baixando gradativamente Aí até ficar lá por volta dos seus 44 Talvez até seus 43 graus Beleza, galera? Então já consigo ver aqui Que esse air cooler realmente Tem aí uma performance muito boa Além de deixar o computador muito bonito Ele de fato, ele é muito bom Não só para o CPU Mas também por refrigerar a placa-mãe E os demais componentes dela Isso é claro, alinhado com um conjunto de fãs Eu tenho três fãs puxando o ar frio de fora Para dentro do sistema E uma fãs retirando o ar quente Ou seja, fazendo ciclo Fazendo com que esse ar que seja jogado Não seja um ar quente Mas seja um ar morno Ou o máximo frio possível E aí, galera? O que nós podemos falar Sobre a conclusão Se vale ou não a pena comprar Esse CPU cooler? A resposta é óbvia que é sim Esse é o melhor air cooler Que eu já comprei Para um processador Xeon Porque além de ele ser Extremamente eficiente Na refrigeração do CPU Ele também ajuda Na dissipação de calor Dos componentes da placa-mãe Evitando que o VRM E todas as demais peças da placa-mãe Esquentem muito naquela região Próxima ao processador Que é onde concentra A maior parte da energia Então nessa parte Esse tipo de CPU cooler É excelente E assim ele vai aumentar A vida útil de ambos Tanto do seu processador Quanto também da sua placa-mãe E além de tudo Ele é muito bonito Ele vai deixar o visual Do seu PC gamer Bem mais atraente E chamativo Dando aquele toquinho Que ele merece Então é isso daí galera Estamos chegando aqui Ao final de mais um vídeo Como sempre Eu agradeço Todo mundo que assiste Aqui até o final O meu muito obrigado Para você E é claro pessoal Nunca é demais pedir E isso me ajuda muito Se vocês puderem Curtir o vídeo E seguir o canal Eu agradeço demais Beleza galera Então um grande abraço Para vocês Até a próxima E falou Tchau Tchau